Olá amigos, acredito que você me conhece. E se não me conhece, meu nome é Jair Januário ou Jair Guanabara. Sou casado há 40 anos com a Eliette, tenho 3 filhos, Jair Júnior, que hoje mora no céu, Leandro e Marco Antônio Januário. Dois netos, Gabriel e Ana Luíza, e duas noras, Paula e Sueni. Essa é a minha amada família. Bem, fui comerciante por 37 anos comandando o supermercado Guanabara. Te ajudei no sustento de muitas famílias, empregando centenas de pessoas. Minha vida todos conhecem, é um livro aberto. Estou aqui porque gostaria de retribuir ao povo jaguarunense, enquanto eu trabalhava no supermercado Guanabara, falei para minha esposa e filhos que era um sonho, quando aposentado, dar a minha contribuição na política do nosso município, já que nunca estive envolvido. Hoje posso me doar por inteiro pela nossa jaguaruna. Na verdade, fui gentilmente convidado por esse partido que abriu as portas para eu realizar aquele sonho de tempos atrás. A intenção do partido que me convidou, o PRB, o Partido Republicano Brasileiro X, é fazer uma política nova sem amarras, ou seja, sem coligações para que possamos administrar muito bem para todo o povo do nosso município, fazendo uma política leve e sem entraves. Este novo partido em Jaguaruna me convidou para majoritária, ou seja, concorrer como candidato a prefeito. Então, se você concorda, precisamos do seu apoio. Escreva-se no partido. Aí sim, estarei mais seguro e meu nome vai estar à disposição de vocês. Lembre-se que eu poderia ficar acomodado em minha casa, mas quero cumprir com o meu dever de cidadão na política como desejo de tempos atrás. Quero dar a minha contribuição, administrando com seriedade, honestidade e transparência nossa querida Jaguaruna. Hoje, não preciso de política para sobreviver. Tudo que tenho foi conquistado com o meu trabalho, de minha família e do povo jaguarunense. Venha, vamos fazer uma política junto. Um abraço a você e sua família. Fique com Deus.